Pois é, isso é uma notícia maravilhosa, o município de Bragança passou por dois processos de seleção através do Ministério do Turismo e o município é o único na região norte que foi aí contemplado com esse projeto do governo federal e outros três a nível de Brasil, ou seja, só quatro municípios no Brasil conseguiram, o município de Bragança é o único da região norte que vai ser contemplado com essa demanda de pesquisa que deve ocorrer aí nos próximos meses. A gente vai entender tudo isso e de que forma o município será beneficiado com essa proposta do Ministério do Turismo com a Ana Paula, que é diretora de turismo aqui na Prefeitura Municipal de Bragança. Muito obrigado, Ana Paula, que notícia maravilhosa. Eu sei que se o município fosse pagar por esse tipo de pesquisa, pagaria bem caro e foi contemplado. Isso, eu que agradeço inicialmente esse apoio de estar divulgando essa pesquisa. A Smart Tour Brasil é uma startup que realiza pesquisas através de plataformas online. Então, realmente, é um serviço, é pago e o Ministério do Turismo propiciou aos municípios de todo o Brasil, e nós somos representantes da região norte como um todo, essa oportunidade de utilizar essa plataforma sem custos. Então, na verdade, o nosso custo quanto prefeitura é somente a impressão da pesquisa através dos adesivos que estão sendo fixados nos estabelecimentos, hotéis, restaurantes. Então, você, quando vê esse adesivo com QR Code, você vai saber que é da pesquisa de demanda turística. Essa pesquisa, ela é nada mais do que é um apanhado, um perfil, para a gente entender o perfil do turista, que está vindo à Bragança. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Elas são, vêm sozinhas, vêm com família, são de que faixa etária? Então, assim, estão vindo de que localidades, municípios, estados? Então, para a gente conseguir fazer o planejamento e a gestão do turismo no município da melhor forma possível para atender esses turistas. E o bom é que isso acontece justamente nesse período em que Bragança recebe os turistas, nesse período de veraneio. E eu te pergunto, qual é o período? Você vai contemplar até dezembro, durante a Marujada, como é? Sim, sim. São seis meses. Nós ganhamos essa ação do Ministério por seis meses. Então, inicia agora em julho e finaliza em dezembro. Então, a gente ainda vai conseguir pegar a festividade São Benedito, Semana da Pátria, outros eventos, o Sírio, aqui de Bragança, vão ser seis meses corridos. Então, como eu já mencionei, é através de um QR Code. Então, se você vê num estabelecimento, numa pousada, num restaurante, numa lanchonete, esse QR Code, você faz a leitura com o seu celular e você vai, na plataforma, conseguir responder. É muito simples, é rápido, é só de clicar. Então, assim, é bem prático. Com o smartphone, a gente consegue fazer tudo hoje, inclusive participar dessa pesquisa, que é fundamental. O município de Bragança, a gente sempre diz que é um município rico nessa questão turística. Aos poucos, a gente vai moldando essa história e vai melhorando a forma de servir o público que vem para cá, para Bragança. E essa pesquisa, ela só vem somar bastante. Com certeza, com certeza. Porque nossas ações são pautadas justamente nesse público que está vindo. E para tentar atrair sempre mais outros públicos. Então, ver quem está vindo, são pessoas de que estado, o que elas querem ver em Bragança, para a gente estar melhorando nossos atrativos, estar dando apoio nessa questão da infraestrutura turística e tudo mais. Porque a gente sabe que o turismo é um apanhado de todos os serviços e toda a infraestrutura e tudo mais que a gente precisa para atendimento das pessoas. Mas tu, Brasil, é um aplicativo, tem que instalar para poder depois escanear através dele, fazer a pesquisa? Ou só quando direciona a câmera do celular, já vai levar diretamente para o aplicativo? Como é que funciona mesmo? Bem, só direcionando para o QR Code, através do seu celular. Alguns aparelhos celulares não têm o... Através da câmera, você não consegue fazer a leitura do QR Code imediato. Você tem que baixar um aplicativo para a leitura de QR Code. Mas é simplesmente só direcionar ao QR Code que vai já abrir a pesquisa. Não precisa baixar nenhum outro tipo de aplicativo, inclusive da Smart Tour. Alguma informação a mais que você queira dar? Não, acredito que é isso. Bom, só para reforçar para quem chegou agora, o município de Bragança, desde o ano passado, através do Ministério do Turismo, participou de uma seletiva. Passou pela primeira seletiva e agora passou pela segunda. É o único município no Norte contemplado com esse programa do governo federal, através do Ministério do Turismo. No Brasil, outros três também foram contemplados. Então, o município está ganhando esse presentão. Vamos poder fazer a sondagem sobre a visita turística no município de Bragança. E, com certeza, com base nesses dados, melhorar ainda mais o serviço que o município tem prestado dentro do turismo. É com você.